Sou um zingar e um compasso que eu vou dignar Se pretendes me impedir de afanar teu perdão Não vale a pena não É remitência ou não Ter que calar Não por dever A não ser que o amor fatal seja Doravante, eloquente, não vou macular O poema, só músico, não sei te lograr Sou trovador Quero te pôr Como eu lírico Do meu rascunho vão E até em papel morar já eslenitivo Só isso vai remoçar, vou viver pra errar E o teu nome escrever vou tentar remeter Peço ajuda que entrega os sentimentos da cidade E até em papel morar já eslenitivo Ao levar das esperanças não pude conter E antes de entregar a carta sentei para ler Pra que fugir? Nego mentir Deixo o amor Te balizar Corre e aperta a mão Vai passar E a encomenda chegou O casal festejou O fim tirou Mal me quer Homem beija Mulher Juntos pra sempre Eles vão viver bem longe da cidade Da cidade Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, 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 lá, i A CIDADE NO BRASIL